A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso AVEI AYUI ALEGENDO 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 O que eles mais gostam de fazer é brincar, se divertir, então é um Freestyle Show. Com alegria, com muito orgulho, sou para as antigas também, é o Noé Clavis. Agradecendo a toda a organização, apoio aos patrocinadores, meu beijo pra vocês, palmas pra vocês! Muito bem, a palavra pra cá! Fala, Milão! Vamos lá, Milão! Para entrar junto, Milão, repinha lá, pode ir! O espaço está pra todo mundo! Muito bem, pessoal, aplausos, palmas! Pessoal, vou contar um CD pra vocês aí, ó! Eu estava no fundo ali, foi muito bem recepcionado nas pessoas aqui, a mãe do... A mãe do que? A mãe do que? Riquelme, o nome difícil! Parabéns, Milão! Então, resumindo a história! Eu e o Riquelme, uma criança de 7 anos de idade, com muito potencial e ajuda nessa cidade, vamos fazer uma apresentação aqui no improviso também! Vamos pro Milão! Muito bem, Milão! O Milão Piloto vem indo muito rápido, gente! É um presente pra nós estarmos aqui e pra vocês também! Palmas! Jogunão! Palmas! Olha lá, eu vou militares! Maravilah, mano, hora mano! Jogunão! Show de viking, Jogunão! A quem é isso? A mãe, a mãe, vê que saiu! Nossa, é a palma lá! Aplausos Olha só! Aí esteja o cast make! É! Vem cast make! Vamos lá! É o pegue aí! Agora eu sou boneco mesmo, né? É! É! Vamos lá! Olha! Vamos lá! Brasil! Vamos lá! Olha o show! Olha! A danção é de Palmas! O palhaço! Vamos lá! Vamos lá! Make my day! Make my day! Oh! Atenção! Pode soltar a música que é nóis! Valendo! É! DJ! Atenção! Pode escutar a música! É só o tempo! Uuuu! Boa! É só o tempo! Come! Como! Atenção! É só o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Olha as palmas do ritmo galera! Olha só! Olha o som! Olha o som em ritmo russo! Olha isso! Vamos lá! Olha o som! 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 É isso que é show! Se sente artístico! Atenção daqui palmas! Olha o som! Olha o som! Olha o som! Muito bom! Muito bom! Olha o som! O senhor é a gente! Olha o som! Olha só! A rotina! O Mr. Mones! A rotina! A rotina! A rotina! Olha o som! À massa! E vem a tona! Uhuh, uhuh, uhuh! Oh��at Uhua Tá, colocamos aqui Agora é o melhor tricco, hein? O melhor tricco, hein? É a última. É, olha só, alto flow. O melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco. O melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco. O melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco. O melhor tricco, o melhor tricco, o melhor tricco. Obrigado. 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 Fala, Fagner. E aí, mano, está indo para lá já? Pô mano, parei eu ir pelo vôlei hein, até a próxima. Vai pro Manaus. Falou, boa viagem aí. Até Manaus. Certeza, Manaus? Boa, já tá passado de pago já. Tem que se ver lá. Pega. 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 Obrigado, muito bom senhor. Valeu, obrigado aí mano. Boa, obrigado. Boa, se Deus quiser. Pô, se Deus quiser. Não, não, obrigado. Muito bom. Boa, obrigado. 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 Muito bom. Mónio só. Muito obrigado. Não é? A A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL